Música Estamos de volta com o nosso programa Visão Social aqui pela Rede Mundo Maior Mande sua mensagem, faça suas perguntas visãosocial.redemundomaior.com.br ou visãosocial.cidadedaluz.com.br Maria Bousas é de Guarulhos, São Paulo já estive em Salvador, mas não conhecia a Cidade da Luz vejo suas palestras pelo site, gosto muito site muito bom, não diga isso não, que Solange está aqui e você não conhece a criatura que gerencia o site ô Maria quando voltar um dia estou planejando, com certeza conhecerei você tem palestra aqui no Rio ainda este ano, não tem ou não, querida? bem, minha sugestão é pá, hein? minha questão eu disse o que? ah, é minha questão é posso influenciar meu filho de seis anos a gostar do Espiritismo? ir influenciando devagarinho pois é, do que acredito ou não tenho esse direito se puder me responder, ficarei imensamente grata porque minha cabecinha fica questionando o mundo estarei sendo impositiva Maria, de forma alguma observe se é uma coisa que você conhece, você sabe que é bom você vai sugerir para os seus filhos sem sombra de dúvida então vá sugerindo, olha que interessante, compre e isso faz parte, eu acredito, até do seu próprio projeto de vida agora, quando ele chegar na adolescência não imponha não imponha, tente convencer pela razão mas jamais pela impusição aí sim você seria impositiva e a preocupação que a gente vê, que eu ando vendo num movimento espírita de modo geral é que os jovens estão, olha evadindo-se das casas espíritas exatamente por conta disso um espiritismo sem motivação para essa garotada para essa galera então faça esse trabalho sim tá bom, querida? Jaime Rivaldo de Joinville, Santa Catarina com que a idade, de um modo geral o indivíduo sabe que tem mediunidade? ah Jaime, olha mediunidade pode surgir até na velhice pode, é bem verdade que é mais difícil, né por exemplo, Solange agora mede imagine imagine mas não tem uma idade, não não tem uma idade em qualquer momento ela pode ela pode surgir geralmente aquelas mediunidades mais assim franqueadas ao trabalho surgem desde muito cedo mas você sabe aquilo que eu estava dizendo ainda há pouco também cabe nisso eu não estou mais vendo isso não estou vendo mais médiuns crianças médiuns chegando surgindo não estou porque não está existindo uma ambiência psíquica favorável a se focar essa atenção porque a mediunidade precisa a atenção ser focada também não é porque ela é orgânica então ela como qualquer talento precisa ser focado para se desenvolver não é e você não vê mais porque as crianças hoje não estão mais preocupadas com nada nem os pais também em gerar um processo de humanização dessa criança hoje elas estão ali no videogame sabe é da batata frita e no McDonald's então a gente não vê efetivamente isso é fator também de preocupação pelo menos para mim Rayuda Rayuda de Olinda Pernambuco quando é que acabamos de reencarnar não para nunca nunca vamos chegar à perfeição realmente aí obrigado Rayuda está agoniada está agoniada está inconformada porque afinal de contas esse negócio de ir e vir toda hora está deixando ela cansada e estressada sabe pois é não é Rayuda ainda sem falar os gastos que tem viver aqui nessa vida não é Rayuda mas olha Rayuda sabe qual foi a meta que Jesus deu ser perfeito como perfeito é vosso pai que está nos céus e aí amiga está vendo como você é nordestina como eu rapadura é doce mas não é mole sabe vai ser isso mesmo evoluir até a perfeição querida beijo para você Suzy Martins é de Belo Horizonte há muita gente no espiritismo que já foi católico tem essa curiosidade a maioria menina e você sabe que é um grande problema que você vê inclusive muitos ex-padres reencarnados no catolicismo você vê muitos dirigentes espíritos querendo ser cardeais papas você observe tem uns que tem até aquelas posturas compare não acredite no que eu estou falando não não acredite no que eu estou falando não mas compare veja um cardeal em uma solenidade ou dando entrevista e veja determinados espíritos olha ela é concre é a mesma coisa e alguns eu ainda digo mais viu Suzy é por isso que alguns não gostam de mim são cardeais frustrados não puderam ser cardeais não foram querem ser cardeais no espiritismo pela mãe do guarda sem sombra de dúvida Suzy a grande maioria aí vem com toda aquela herança do catolicismo sabe aquela aquela herança assim dos padres da forma de falar aquela coisa tudo o espiritismo não é nada disso pelo menos na minha leitura ai ai Suzana Teixeira Freire de Aracaju aqui pertinho de minha terra é grande a curiosidade quanto sua opinião sobre o Dio e a pílula do dia seguinte olha o Dio já tem hoje um filamento de cobre que é espermicida então não é abortivo a pílula do dia seguinte é abortivo porque a pílula do dia seguinte se porventura houve a concepção ela impede a inindação ela impede a chegada do ovo no útero a fixação isso Solange muito bem Solange é da área médica isto você quer vir aqui dar sua opinião não vem aqui vem aqui fazer sua explanação você pode até fazer um desenho não quer não né ah não não quer não me deu língua uma 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 oh Solange eu tenho o que dizer você sabe que eu sou espontâneo e verdadeiro a criatura ali ela me dá língua uma avó uma mulher de 98 anos foi colega de turma de Dona Canor sabe agora a pílula do dia seguinte é sim é sim viu viu Suzana eu acho que é Suzana o Sazana ela botou Sazana será Sazana Solange olha estamos naquele momento em que fazemos a inserção deixa aqui me localizar para ver onde é que eu botei o papel Solange aqui para as nossas reflexões olha nós temos tantos conceitos você me mostrou foi a outra não não foi da inserção não Solange a inserção não é agora não gente eu estava me precipitando eu vou intervalo Solange afirmar a criatura ela está em dócil hoje é o TDAH não é TDAH TDAH ela tem um TDAH eu vou eu volto já já sai daí não com a CIDA Legenda por Sônia Ruberti